Ficou na marcação, sobrou com o Espanhol, olha o Espanhol, jogou lá dentro, olha o gol, jogou pra fora essa bola o Vitinho, o Rio Branco aí viu, e aí o Rio Branco vem, vem trabalhando com o Vitinho, já colocou pro Joel, foi desarmado, sobrou, invadiu a grande área, pode ser agora, saiu o goleiro, foi direto pra fora essa bola, se machucou de novo o goleiro. Ainda o Joãozinho trabalhou, já virou o jogo aqui para o domínio de bola do cabeça número 4, cruzamento, espalma de qualquer maneira o goleiro Edivandro, de novo, pega na segunda, Dunia, Dunia domina, colocou com o Vitinho, vai bater daí Vitinho, ele limpou, bateu direto pro gol, a bola passou por sobre o travessão e foi pra fora. Tocou mais atrás, ali para o jogador da equipe rio-branquense, sobrou, pode pintar o segundo, tocou, sai o goleiro, de qualquer maneira, no bate-rebate a bola entrou, gol, do Rio Branco, camisa número 9, Bahia, no bate-rebate, tocou, jogou lá dentro, 2 para a equipe do Rio Branco, 0 para a equipe do Adesg, meu amigo, aberto em profundidade, tocou, limpou, pode bater, bateu pro gol, ficou só olhando o goleiro Edivandro, torcendo pra ir pra fora. O que é que vai acontecer? Jefferson bateu, gol! Do Adesg, Jefferson, camisa número 10, diminui aqui no Florestão. Atrás, amigo, pedindo, já pediu, já recebeu aqui o camisa número 6, o Joãozinho, tocou na frente, em profundidade, ali pertinho da grande área, bateu pro gol, o goleiro pegou. O goleiro pegou na trancação. Dunham, cometeu um pênalti. E pode pintar o terceiro agora, invadiu a grande área, bateu, salva de qualquer maneira o goleiro Edivandro.